Desde que me constituí professora no estado de Alagoas, venho perseguindo uma tarefa extremamente importante, que é trabalhar com a formação de crianças, jovens e adultos. A princípio com a educação básica, que foi onde eu iniciei esse trabalho, em seguida aqui na Universidade Federal de Alagoas. Portanto, eu acredito que ser professor é mais do que uma profissão, na verdade é um projeto de vida e para encarar esse projeto nós somos professores que estamos dentro de uma universidade para desenvolver atividades criativas, atividades que dialogam com a vida, com as possibilidades de construirmos um mundo melhor dentro de uma universidade pública, de uma universidade que está plantada dentro de uma instituição que dialoga pelos princípios da igualdade, pelos princípios da humanidade e é isso que nos leva adiante nessa tarefa de ser professor. Não é algo fácil, mas é extremamente gratificante. Parabéns a cada um professor e a cada professor. Obrigada.